Música Ministro de Justiça, Tiago Amaral Hateten, da ONU, parte do investigador de Sira, Há-lo-rela em investigação, base da ONU estrangeiro, balum, nebe-se-da-o que reta nacionalidade, anê-san-timor-ruan, maibê-i-ona passaporte timor, no balum, reta passaporte diplomático. Há-lo-rela em investigação, base da ONU, parte do investigador de Sira, órgão de investigação, base da ONU, parte do investigador de Sira, então, é mais estrangeiro, se dá o que reta nacionalidade, lixo e casamento, ou naturalização, bat-timor-ruan, se dá o que reta nacional timor-ruan, maibê-i-i-i-i-i-tendo-pasaporte. Dar-os-tama, na pior luta, balum, reta pasaporte diplomático. Além de ne, Ministro de Justiça, most declara, timor-leste, tamo-a-i-ra lista, samada-o-si-in-latera, quando o estrangeiro vai aproveitar a nacionalidade e rodar o passaporte Timor. Agora, o risco é que aproveitar a nacionalidade e rodar o passaporte Timor. Agora, a Inglaterra foi um homem chamado de uma casa, então vai ter problemas, incluindo o Morreste. Tuir Tiago, banheira processo de investigação, ratudo, cidadão Ballon comete crime e refere-se ao processo Tuir Dallan legal. Santina de Jesus, Tito Silva, ZMN.